Estamos escutando as maravilhosas aventuras do Nho Puxim. E nho arranca cunha bolicinho na moca, dão no moca, babendo, balando em perna de caça nha Luzia. Nha Luzia agora era un senhora biuba, que se marido já tinha morrido uns 4 anos, mas ainda estava seguro. Era un biuba bonita, já nota, bro. E nho fica la cintada, se fosse propaganda, grita. Laranja e mangue boa, laranja e mangue boa, nho se proveita. E nho, ganha-se pra nho, gente rumana em mim, nho vende aquele mangue com aquele laranja moca, um boita pa casa. Canto um tiganaça pa paí que lhe vende de ar fogo, com dois sacos de uba, uba, doce, lá de chão de mosteiro, nho. E nho, dentro daquela hora também, fica um balai de ovo, que titia manda a mamãe lá de somada, pra dentro de mim. Manhã nha se torna a pão nha negócio. E nho, dito e feito. Pão manhã cedo, mamãe chomar nha fala, Nastaça, hoje chegou, você está a vender outros cursos. Você está a vender ovo com uba. Inflama, mamãe sim, e, 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 e. Se eu pôr nha algo com sei quinta forma. Em torno a pão nha bolichinho, tudo doce, cada um não mou, ninte de uba, ninte de ovo, e derrincada. Mamãe, eu venho a falar, que eu vos esqueci de fazer propaganda, tudo alguém que vou, eu vou fazer propaganda. E nho, em torno a bainha em pé na casa, nha Luzia, aquele biúva, biúva bonita. Um comércio na fosse propaganda. E nho, aquele dia gô que fosse propaganda. E nho, um xintanachão fosse propaganda. Nsa, até vendeva assade, mas ainda que vendeva tudo, gô. E nho, por si, polícia, por si, junto cunha Luzia, nha em pé na casa. Nha Luzia, ponta dedo pra mim e fala, é que lá, é que rapacinho lá, que está derrdi pela manhã, mas me é boa, mas me é boa. E que rapacinho lá, mal criado. E nho, polícia, derrosto foi a mim, deu umas carreiras, mas a polícia lida, tique e pegando. Cante e pegando e fala assim. E foi rapacinho, forte e bom e mal criado. Hoje a mulher leva a caixa de bomba, 10 de pa manhã, você tem insultado. E, 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 senhora polícia, a mim é propaganda que você te faz. É propaganda. E fala, mas boi, que sei que você te vende, que sei que você te vende. E me fala, ele é lixo, seu polícia. É que ele diz que não tem negócio de fazer propaganda. E eu venho e falo, mordi que vou fazer propaganda. E, muita grita. Oh, biuba boa. Oh, biuba boa. Nho, se proveita. não!, e, tia , já estava criando. É da hora de iralam deep, mas eu colabei que vai! Da hora de ir fora! O que é isso?